Olá, divas e divos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Entrada pela rua Rânima, subida desta rampa, e hoje eu vou trazer pra vocês esta loja, que é a loja queridinha das saias pliçadas, saia midi, saia de tule. É o box 214 da Karina Malhas, Shopping Canindé Bras São Paulo, papel e caneta na mão, coleção de verão nova, vem comigo que é sucesso. E a gente já começa arrasando com esse conjuntinho tecido Oxford, camisa no estilo cropped, que vai ser tendência verão 2022, pode anotar, conjuntinho vem com tudo, R$ 55,00 PMG. Vestido amarelo, confe, tecido de malha, PMG, por R$ 70,00. Cropped, tecido de lese, R$ 20,00. E a saia que tá fazendo a composição, tecido de malha, por R$ 50,00. E esse vestido xadrez super confortável, prático, por R$ 65,00. Fabricação própria, peças que vão te levar do trabalho ao lazer. Saia, vestido, são ótimas opções para você se jogar nas altas temperaturas. E não torça o nariz pro vestir, porque a estampa vestir continua e vem com força até nos biquínis. E esse estilo de saia combina o ano todo. No inverno, você usa com uma jaquitinha, uma bota, cria um look super estiloso. No verão, você usa com cropped e já segue o contato da Karina Malhas. Já vai lá no WhatsApp, enche de pedidos, vai no Instagram, começa a seguir e marca o divano no Brás nos comentários. A loja envia a partir de R$ 300,00, ônibus, correio, transportadora. O atacado presencial a partir de quatro peças. Mas a loja também vende varejo. O varejo aumenta de R$ 5,00 a R$ 10,00. Uma variedade de modelos aguarda você, sacoleira e empreendedor que quer esse estilo de peça na sua loja. Olhem o vestido na variante preto, ficou perfeito. Camisa oversize tendência por R$ 55,00. E as tão queridinhas saias pliçadas por R$ 25,00. E esse valor é tanto atacado quanto o varejo. E a Karina trabalha com os tamanhos do P ao G. Essa saia pink está saindo por R$ 45,00. A camisa branca por R$ 40,00. Eu estou falando preço de atacado. E pra quem não me conhece, eu sou Jeanne do canal Divano no Brás. No YouTube, no Instagram, já vai seguir o meu Instagram. Pra você ir lá, tô de olho em quem tá me seguindo no Instagram, hein? Trago dicas de moda e dicas de lojas da região do Brás. Pra você que gosta de comprar no Brás. Que gosta de comprar na feirinha da madrugada. Olha a quantidade de cores da saia pliçada tecido malha crepe. E a saia pliçada já ganhou os corações de muita gente. Você gosta? Você usa a saia pliçada? Ela tem toda uma textura que por si só, ela já fala pelo look inteiro. Olha só, outras opções de saia pliçada. Essa rosa tá maravilhosa. Ah, mas eu sou baixinha e saia pliçada não funciona em mim. Funciona sim. Monta um look monocromático, você vai ver. Vai criar uma harmonia e visualmente você vai ficar mais alta. T-shirts por R$ 25,00. O horário de funcionamento de segunda a sábado a partir das 6 horas da manhã. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Até o próximo. Vem que é sucesso. Tá na moda, tá no Brás.